Olá, a Prefeitura de Ouro Preto vai realizar mais um dia de vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira. A imunização com a segunda dose vai acontecer apenas em Cachoeira do Campo e será direcionada às pessoas que tomaram a primeira dose da Coronavac lá no distrito no dia 16 de julho. Veja os detalhes. A vacina será aplicada apenas no drive-thru de Cachoeira do Campo, montado em frente à Capela Velório do Distrito, das 7h30 da manhã ao meio-dia. E hoje, Ouro Preto vacinou contra a Covid-19 com a primeira dose o público de 28 e 29 anos morador da sede. Como não houve imunização para esse público nesta semana em Cachoeira do Campo, os moradores do distrito precisam entrar em contato com o posto de saúde local para agendar a vacina. O número é o 3553-1664. Lembrando que os moradores dos outros distritos devem procurar o posto de saúde local. E a cidade de Itabirito também vai realizar mais um dia de imunização contra a Covid-19 nesta quinta-feira. Veja os detalhes. Amanhã vai ser aplicada a primeira dose nos trabalhadores do setor industrial com 34 anos ou mais. A prefeitura destaca que somente as pessoas cadastradas no site serão imunizadas. Em Itabirito, a vacinação é realizada na área da Julifest, das 8h da manhã ao meio-dia. É sempre bom lembrar que para se vacinar, os moradores de Ouro Preto e de Itabirito precisam apresentar um documento oficial com foto, a carteira de vacinação e o comprovante de residência. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.